Oi lindona, no vídeo de hoje eu vou te contar 10 coisas que você acha que precisa, mas na verdade não precisa. E se você já gosta desse tema de minimalismo e finanças, onde a gente fala sobre compra consciente e como você ter uma vida mais leve, já se inscreve aqui no canal agora mesmo no começo e deixa o seu like, tá bom? A primeira coisa são louças para visita. Já parou para pensar que coisas, louças ou até roupa de cama que ficam ali esperando tempos e tempos para as visitas usarem, na verdade elas podem e devem ser usadas por você no dia a dia. Nós somos pessoas especiais. Um grande erro que muitas vezes a gente comete é a gente ter ali objetos separados, muitas vezes para as pessoas, achando que a visita é mais especial do que a gente, achando que datas comemorativas são mais importantes do que o dia de hoje. E não é assim. Nós podemos aproveitar realmente todos os dias usando aquilo que a gente tem de melhor. Sabe aquela roupa que muitas vezes você vai deixando, vai deixando e não usa, sendo que é a sua preferida? Use hoje mesmo. Você merece. É você que trabalha, é você que se esforça, é você que precisa viver a sua vida com plenitude. Nada de deixar objetos e coisas para um dia. Use o que você tem. Utilize o minimalismo para de fato você entender que você é especial. A segunda coisa são roupas somente para quando você emagrecer. Sabe, muitas das vezes o seu corpo mudou, o seu estilo mudou, você já não gosta das mesmas peças. Porém, você continua guardando aquelas roupas, deixando no guarda-roupa peças que hoje não fazem mais sentido para você e você só vai utilizar quando você emagrecer. De repente você pode vender essas peças, fazer um dinheiro extra, porque se elas estão aí no seu armário, muitas das vezes com etiquetas ainda, elas estão ocupando um espaço, não estão deixando energias novas entrar e ainda mais você fica gerando uma expectativa, né? É muito melhor que você, sim, se hoje você não está aí muitas das vezes satisfeita com o seu corpo, que você se alimente bem, que você tenha hábitos saudáveis, mas ficar alimentando e se apegando, tendo esse sentimento de apego por roupas que muitas das vezes você não vai usar, você só deixa ali porque muitas vezes você pagou caro e ali você tem dó, muitas das vezes você ganhou de presente alguma roupa, não faz sentido nenhum, tá? A terceira coisa é você comprar sapato somente para ocasiões incertas. Então, muitas das vezes vai lá ver uma promoção e fala assim, nossa, tem um salto aqui que está muito lindo, e ele está em promoção, eu vou comprar para quando eu tiver uma formatura para ir, ou para quando eu tiver um casamento, para quando eu for convidada, eu vou comprar um vestido de festa para quando eu for, né, convidada para ser madrinha de casamento, alguma coisa assim. Procure deixar para comprar as coisas quando as coisas acontecerem. É muito mais fácil você, por exemplo, ser convidada para um evento e você entender qual vai ser o tipo de sapato usado, se o traje vai estar adequado. Então, muitas das vezes a gente quer economizar ali, mas muitas vezes aquilo não vai valer a pena porque você não vai conseguir utilizar na época que você vai querer usar aquilo, tá bom? Pense nisso. O quarto é um perfume para cada evento. Você não precisa, lindona, ter diversos tipos de perfume. Eu sei que muitas de vocês têm esse ralo, né? Não consegue ver uma promoção de perfume, muitas das vezes já vai comprar. Porém, eu te digo que você consegue aí ter aqueles perfumes que fazem sentido para você. Se conheça, que tipo de perfume você mais gosta? É do doce? Não é? É mais forte? Mais fraco? E tem aí, no máximo, dois, três tipos de perfume para que você possa ir revezando, mas você não precisa daquele excesso. Todo o excesso na nossa vida, ele mostra aí que existe uma falta em algum lugar. Então, muitas das vezes você anda distribuindo o seu dinheiro de formas incorretas e isso impede que você realize os seus sonhos. A quinta coisa são coleções de esmalte. Já parou para pensar que a gente utiliza um esmalte e muitas vezes ele acaba secando, ele fica duro porque a gente não conseguiu utilizar? Então, se você tem o hábito de pintar a unha, não tem problema nenhum. Você é lindona do jeito que você é. Porém, aquele excesso, uma coleção de esmaltes, não é necessário porque eles acabam estragando. E se você não conseguiu utilizar, é realmente um dinheiro jogado fora. Se conheça, veja as cores que você mais gosta. Acabou aquela cor, compra outra. Mas não precisa ficar acumulando tantos produtos assim. E agora, eu quero te fazer um convite. Se hoje, lindona, você sente que precisa de ajuda para organizar a sua vida financeira e quer, em 2022, aprender a construir um planejamento financeiro onde você consiga tirar as suas metas do papel de uma vez por todas, eu vou fazer um desafio que se chama Desafio VFL. Nele, eu vou te ensinar em três aulas gratuitas como é que você vai fazer para tirar as suas metas do papel. Já chega de ficar só prometendo que no próximo ano vai ser diferente, no próximo ano vai ser diferente. Nesse evento, eu vou te ensinar o passo a passo de como é que você tem que fazer. Para você se inscrever, é só clicar no link aqui abaixo na descrição do vídeo e também está fixado no primeiro comentário. Entra no grupo que eu estou esperando você, tá? Esse evento antecede a abertura das vagas do meu curso Vida Financeira Leve, que vai custar R$ 497 somente para a primeira turma. Porém, o importante agora é que você se inscreva no evento gratuito porque ali você vai conhecer a minha didática e com aquele conteúdo você já vai ter resultados, tá? A sexta coisa é duplicidade de cosméticos. Assim como o esmalte, já parou para pensar que não tem necessidade de você ter vários tipos de creme para o corpo, por exemplo. vários xampus, vários condicionadores ao mesmo tempo, sendo que a gente usa um de cada vez. Um erro que eu cometia muitas vezes era comprar aqueles cronogramas capilares onde eu tinha um creme para a segunda, um para a quarta, um para a sexta. E depois de um tempo eu comecei a ver que isso era mais algo do comércio para que eu consumisse. Era algo para que eu tivesse ali um cabelo mais bonito, sendo que com coisas básicas eu consigo ter um cabelo bonito. Hoje, né, eu utilizo muito menos xampu, eu lavo meu cabelo somente com água e ele tem ficado tão mais hidratado. Então eu te convido a repensar nesse excesso de cosméticos, tanto para o meio ambiente, para o tanto de plástico que é colocado, tanto também para a sua saúde, que não faz bem todos esses produtos químicos na nossa pele, tá bom? A sétima coisa são vários cartões de créditos. Muitas alunas chegam para mim com o excesso de cartões de crédito e fazer o distralhe é essencial para que você organize a sua vida financeira e tenha uma vida mais leve. Você não precisa de tantos cartões de crédito. Esse excesso, na verdade, só te traz mais confusão na hora de pagar a fatura, na hora de escolher qual vai usar, na hora de separar o que vai ser gastos fixos, variáveis. Então escolha os cartões principais e fique com alguns. Ter muitos cartões só atrapalha. A oitava coisa é TV por assinatura com muitos canais se você não tem tempo de usar. Muitas vezes você paga aí uma TV de streaming super alta, com valor super alto, para você ter várias opções de canal e você acaba utilizando mais o YouTube, que é gratuito, por exemplo, ou a Netflix, que é mais barato. Então procure ver quais são as coisas que você usa, procure ver o tempo que você utiliza usando essas coisas, porque assim você vai entender para onde você vai direcionar o seu dinheiro. Muitas vezes você pode não conseguir a sua reserva de emergência ou alguma meta, sua casa própria, um carro, porque o seu dinheiro está distribuído em coisas que você nem utiliza e muitas das vezes nem tem tempo para utilizar. A nona coisa é coleção de bolsas. Já parou para pensar que a gente sempre usa nossas bolsas preferidas? Tem ali bolsas básicas e bonitas para você, né? Se você gostar de colorido ou de estampado, não tem problema nenhum. Mas que aquilo combine com você de fato, para que você tenha mais leveza. É tão bom na hora de escolher você não precisar ficar confusa. É tão bom você ter menos coisas na sua bolsa e ser mais prática e não ficar mudando as coisas de uma bolsa para outra. Ser minimalista é maravilhoso, lindona. Escolha aquelas que fazem sentido para você. Muitas lindonas falam que acabam comprando muitas bolsas e compra uma e compra outra, né? E isso acaba levando o seu dinheiro, traz ali um prazer momentâneo. Mas eu tenho certeza que se fosse para você escolher em outra coisa, em um sonho maior que você gostaria de realizar, você escolheria o seu sonho. Então, esses hábitos vão fazer com que você conquiste a sua meta também. A décima e última coisa é roupa para viajar. Se você, lindona, já deixou de viajar porque não tinha roupa nova para comprar, eu vou te contar uma coisa que uma aluna minha me disse em uma mentoria. Ana, por que eu vou comprar roupa nova para viajar se onde eu vou, ninguém conhece a minha roupa? E isso é incrível, eu nunca tinha parado para pensar, mas faz muito sentido. Eu não estou falando que você não pode e nem deve comprar roupa para viajar. Eu, quando vou viajar, também gosto de fazer umas comprinhas. Porém, eu já viajei com as roupas que eu tinha. Isso não pode ser um empecilho para que você vive experiências novas. Isso não pode ser um empecilho para você ir em um evento, tá? Você usar o que você tem da melhor forma é ser minimalista e ter uma vida financeira muito mais leve. O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que eu espero vocês no evento gratuito VFL, o Vida Financeira Leve, onde eu vou te ensinar o passo a passo para que você tire as suas metas do papel. O link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Eu espero você, lindona. Bora mudar o seu 2022. Se você ficou até o final, gostou desse estilo de vídeo que está bem diferente, eu posso fazer mais. Mas para isso, eu preciso que você deixe a hashtag coisas desnecessárias, que aí eu vou saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!